Para abrir o placar do Engenhão, aberto o placar do Clássico, de novo para você, Tiago Neves, de canhota, de voleio, abre os braços, parte para a comemoração, um para o Fluminense. O canhoto Tiago Neves, vai o Tiago Neves, bateu, de novo Tiago Neves, cabeça número 10, na cobrança da falta, de perda esquerda.